Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Master Liga E seguinte né galera, vamos lá então, estamos voltando aqui na vigésima terceira rodada Jogo lá contra o Final, depois contra o VTS e depois contra o RodaJC cara Eu acho que o RodaJC pode se livrar ainda do rebaixamento, mas vamos ver aqui Bom, isso era bem lá no primeiro turno né, vamos ver agora como é que tá É, ainda dá pra se livrar cara, porque tá com o mesmo número de pontos do que o Pekzu ali ó Só com o mesmo número de pontos, só com 18 né É só torcer pro Pekzu perder e ganhar cara É, ganha tem que ganhar essas duas partidas agora, porque pra contra mim não vai ganhar não Nossa, no time e meio mano, ó Caô Eu quero muito que o RodaJC fique, tá ligado Mas não é por isso mesmo que eu vou deixar ele ganhar mano, não sei Não vou deixar não, porque tô arriscado ainda perder pontos né É, o Final, a gente vai jogar contra ele agora né É, e o Final e o VTS cairam lá pra 6 de setembro né Enquanto a gente tava brigando pro Champions League ali E o PSV voltou cara, brigando pro Champions League Mas então, vamo lá então ver o contra o Finals, vai ser nada fácil Vamo nos preparar aqui então Aquecer os dedos né, não tá tão calor assim né, na verdade até frio, um pouquinho frio Na minha cidade Mas vamo lá cara Deixa eu ver quem coloca aqui Pasquale velho, sério Nossa, Pasquale pra mim aqui velho, muito rico Vou botar aqui o Glorex Não, vou botar o Rog lá mano, Pasquale nada Pasquale lateral, ele nem tem habilidade tão boa assim né Mas é louco é sempre bom Mas é louco é sempre bom E o Lidete Firmeza então Isso aí cara Vamo lá então a partida cara Vai ser insana, bora Olha o Rog já Assassino das áreas É diz o JP Sorina Elton, boa goleiro Isso aí cara O Elton vai terminar bem pra caralho Muito bem mesmo cara Cara, até já não trouxe as partidas aí ó Todo determinado velho Vamos ter lá, nossa, boa Vamos tá falando aqui do Elton, ele vai terminar bem demais cara O Elton é muito determinado pra fazer as coisas Nossa, vira esse interesse Ele tá jogando todas as partidas da temporada que tem agora E já aproveitando que é a última né Tá com condição física bem Bem boa né Pra estar jogando Se eu não me engano Ele ficou com condição física ruim só uma vez só na temporada Mas mesmo assim a gente calei ele pra jogar O outro goleiro também tava ruim Eu tava com confiança em alto nele aqui né Golheiraça como esse É que a habilidade dele Pra vocês verem que ele nem é melhor que o Debrand Ou o Nestao né Mas ele é um bom goleiro cara Ele tem bom reflexo Proporcional a habilidade dele digamos assim Agora olha então mano Ele foi no pará de tocar Eish Goretzka Caraca Bem bom né Nossa velho que que foi isso hein Vai sair caro né velho Ah juiz que é isso hein Ah se merece um arelinho Qual foi Tá Morreteska Noop Olha o Fuxo ali Ah Bate na altura certinha cara Só aqui Passou bem do lado Nossa mãe Tá bem difícil cara Pra ver o gol Tinha um farfã aqui Bom trabalho defensivo Bom trabalho defensivo Que lá boa Os trancos e barrancos ali consegui cara Haha Esse é um monstro cara Isso sim é um monstro Mas eles são um monstro latos aí né Porque os monstro latos tem Um equilíbrio muito menor do que eu tenho nos monstro latos Né Olha só É aquilo que você tem que fazer cara Se eu tenho no monstro latos eu ali não Ele teria caído já mais dez vezes Né Fazer o que? É o robozinho né Do Draconame Nossa véi Sozinho Tá lá moleque Pancado do Clemens Uh Contra-ataque insano véi O cara ficava me impressionando lá Tá lá 2x0 O jogo começou agarrado Arranhido Arranhido Como diz os portugueses No final foi tudo tranquilo Tá lá 2x0 Que choque 0x4 Não tem time que parar Não tem Não tem Nossa conseguiu ainda Caraca Deu stader véi Primeiro gol com jogada individual Caraca monstruoso véi Deu stader Não pode ficar fora Não pode ficar fora Tá lá Engolaço Caraca Nem pode descansar véi Porque se tem atacante ali Ó Acho que tem sim Tira o roguen um pouco Pascuales Mas que o roguen esteja Perfeitamente Descansado Tá jogando muito bem não Tirar o Clemens Mas tirar o Clemens é sacanagem né Tá jogando demais Olha só Já tá ele ali de novo Joga a bola na faixa neutral Ah Nossa Nossa Meu estado ficou na frente Mano Qual foi Meu estado Não te entendi agora Acontece Ele tava Vai receber o passe ali Na verdade Olha lá Ah Rog Gostou mais jogada Antes de sair Entendo Mas precisa mandar um triângulo Eu dei mole Ai ai Vamos lá Entrou Pascuales Joga do roguen Não tem ela Nossa Boa monstro A estreia aqui do Pascuales Olha Pascuales Olha Pascuales Olha Pascuales Nossa Passou liso Mano Olha o garoto Estreando Todo mundo que fez a estreia Estreou bem Fazendo gol Não Estreou bem Olha só Olha só Que monstro Que monstro Que monstro Caraca Nossa Para quem não lembra Eu fiz um gol Muito igual Contra o Pynos Também Nas quartas de final Cara Nossa Que monstro Caraca Foi o Acho que foi o Maia O famoso Maia Que foi embora Infelizmente E o Regatim Posição legal Posição legal Até a sombra dele Ele dura Foi o mesmo tipo de gol Assim cara Foi muito da hora Gostei bastante De ter feito Essa jogada Que é uma jogada Que é quase impossível De fazer no Play 2 Essa daí Ali o Triângulo E o cara bateu No cantinho Vamos lá Apenas a gente provou Do mesmo veneno Tinha provado Aí Interiormente Caraca Tá lá 4x0 Sem farfã Grande jogo Nossa Bade Muni ganhou E 4x0 Também do Hilo Aê Jota Jota C Ganhou Vamos ver Ah O Pekzu Perdeu Agora Eles saíram Da zona de rebaixamento Saiu Olha Jota C Tem que manter Também Não pode Ficar de bobeira Pessoal Se você Fica se perguntando Que eu gosto Do tanto Do Hota Jota C Cara Viu o vídeo anterior Beleza Ah No finalzinho Do vídeo anterior Eu falo tudo Sobre o Hota Jota C Que eu gosto dele Beleza Vamos subir Para a popularidade De A Já Evolução De jogadores Logger Olha Acho que não tem Nenhum gol Igual Viscar Mais 140 mil E é isso Cara Vamos lá Ver E aí Eu conto Vitece Agora Cara A gente já Tudo em casa Né Porque Se me jogou Tudo fora A gente já É em casa Beleza Dois partidas 4x0 seguidas Ainda somos Invictos Galera Estamos Invictos Tá Não perdemos Nenhuma partida Cara Acho que Empatamos Uma só Isso mesmo A gente Tudo vitória Cara Olha só Tudo vitória Ah Empatamos Duas Com o Bayern Também Três Desculpa Empatamos Três Partidas Ganhamos Todos O resto Vamos continuar Assim Né Cara É Deixa eu ver Ah tá Tem a final Assim depois Acabar Beleza Nossa O último vídeo Da temporada Vai ser a final Contra o PSB Vai se instando Cara Tá prevendo Já isso Né É Então vamos lá Aqui Vamos ver Aqui a tabela Olha o JTC Saiu Tá em 15º Agora Mas vamos Torcer aí Pra não Ele não cair Vé Vamo lá Jogo contra o Vitesse Agora Insano Vitesse Beleza Regatinho Tá fora De novo É Tem um boss No lugar dele O JTC ainda tá machucado Né Cara Voltam nove semanas Cara Por JTC Eu ainda tava dois Nossa Ah Coitado do cara Acabaram com a vida dele Tá Vou botar o Goretzka Aqui O Goretzka Tá bom pra caraca Ele evolui Por baixo dos panos Por trás dos panos Né Nem tinha visto Vamo botar o barré louco Aqui E é isso Beleza Vamo lá Então Eita O cara me travou Nossa Matuí de dinheiro Pra chutar de primeiro Né Pra dominar Olha esse redimindo aí Deixa ele tentar né Deixa os garotos Brincar No Vamo lá Vamo lá Nossa Véi Nossa Que isso Pá Uau Mas que passa Hein caraca Faltou a metade do mito Tinha que ser Tinha que ser Que droga Véi No primeiro chute Os caras Pô Conseguem fazer Nossa Não tinha nem ângulo pra ele fazer Eu acho que nem eu consegui fazer Eu acho que nem eu consegui fazer um gol desse Você é louco Tá lá 1x0 pra eles Nossa A gente perdeu muita chance Cara Tá no primeiro tempo ainda Olha só Vários chutes pro gol Nenhum foi gol Droga mano O goleiro deles também Não é brincadeira não Não é mesmo Isso aí Vamos ter uma conversa aí Porque Tá ouço Olha só Nove chutes pro gol 61% de bola Caraca Uma agonia Vamos lá Vamos virar isso aí Ah mano Droga Cara Ficou na frente Nossa De novo Cara Pô As caras Tão uma barreira Hoje Barreira Sem tiro livre Momento perfeito Primeiro gol Caraca Era o momento perfeito Pro primeiro gol Mano Olha só Pronto Era só bater E tudo virar Cara Olha eu hontei lá Hoje Não foi seu dia Cara O teu vitesse Não foi seu dia Vem Dá o jogo Ele vai conseguir Vamos lá Ah Juiz Olha só isso Carrente Innecessário Mano Pô Ah Juiz Que isso Juiz ladrão Mano Juiz ladrão Carrente Innecessário Mano Ah É fora Ah Como é que não foi Ah mano Tá de brinque Tá de brinque Ah mano Como é que não foi Cara Na trave De novo Pô Mas quanto chute Já foi pro gol Cara Não vai não Vai não Olha só isso Cara Só fazendo de tudo Pra não conseguir ir pra frente Juiz na cartão Não Juiz ladrão Mano Juiz ladrão Ah que mentira Velho Sai fora Para de roubar Tá demais Já Cara Pô Juiz Muito ladrão Cara Na moral Só assim que eu perco Também Juiz ladrão Não marca a foto Não dá cartão Pô Tá sério Cara Ah Perdi um azer Aí mano Pô Em casa ainda Pô Juiz não tem vergonha Não Cara Pô Merda Juiz de merda O Bahia de Muni Tá chegando a gente Agora tamo com um ponto de diferença Só mano Filho da mãe Pô Ah Bahia Tu também Tá nessa né Baciu Juiz Agora quanto Roda JTC Roda JTC Desculpa Cara Mais que eu gosto de você Agora eu vou ter que me vingar Em cima de você Mano Desculpa Descontar minha raiva Cara Agora o Elf Tá ruim Mano Agora eu não vou deixar ele De jeito nenhum Porque Tem que ser tomando gol Também Não posso deixar ele lá Tá bom O Elf Tá ajudando pra caraca Acho que o O A fraqueza do Elf É tomar gol de ângulos Ângulos diferentes E E Como é que é Tomar gol de cabeça Tá bom Base Ah Vou botar o Jungdet lá agora Vamos ver como é que vai ficar O Jungdet Ou o O Tá lá junto Beleza Então vamos lá então Muito bem vindos Eu sou o Pedro Sousa E ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo Olá Pedro Que ambiente espetacular Um grande abraço Para todos aqueles Que lhes estão a ver Não diria que é impossível haver hoje uma surpresa Mas é talvez improvável Salta à vista de todos a diferença de qualidade Como vês o desenrolar desta encontra Luís Estamos perante uma partida que tem tudo para ser emocionante Vamos pepem E Runtelar Até agora eu não to acreditando Acabar com a sensibilidade Pô Tá tão feliz Terminar a temporada invicto Mas fazer o que né Perder faz parte do futebol Ladroagem também faz parte do futebol Mas vamos lá Sem isso o futebol não é futebol né Para falar a verdade Por isso que o futebol é apaixonante Aqui mesmo Tá Desculpa o Roda JTC Mas A gente precisa Boa Fafã Agora que o Bayern dos Munis Está encostando na gente Sei lá Um a zero Chaco zero quatro Parmito né É Runtelito Ah que mentira Sempre tem um para Pegar rebote Olha lá otário O que é isso rapaz O que tem ação não Tá brincando comigo O Roda JTC Tá me irritando já Tá me irritando Tá me irritando Tá O Juiz tá me irritando Na verdade Pô 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 Nossa que golaço 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 moleque Golaço Não tem jeito Golaço Nossa que isso velho Caraca Caraca Nossa O que se eu fosse falcanhar velho Golaço Que isso é Tá bom de ladinho mesmo Tá lá 3 a 0 velho Acima do Roda JTC Tá bom É difícil de chegar no gol cara Pô Os cara fica tudo lá atrás Desfissasso mano O Jogdete na trave Jogdete na trave Acabeçado hein Nossa Tinha nem chance pro goleiro mano Foi muito rápido Meus credo se como é que eu fiz 3 gols ah de novo na travessão cara o que é isso John Guibert caraca hein tem mano, vou dar ou não ae boa mano isso ai caraca 4 a 0 ae o que é lá John Guibert para o que é lá na verdade nossa de novo de novo ae 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 me dá de qualquer jeito mesmo nossa que esse, não eu amo dar esse passo cara L1 triângulo caraca perfeito sem olhar o mapa ainda consegui meu deus ta bom ta bom ta bom 4 a 0 em cima do roda jc desculpa roda jc mas to precisando de pontos também cara agora vai de muito a ficar em cima de mim até até inferno mano meu deus do céu ae ae vai ficar encheu no saco olha lá 3 a 1 em cima da jc sb ganhou de 2 a 0 pexu ganhou 3 a 1 meu deus foi mal foi mal mesmo roda mas acontece né cara ae 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 já estou em sua eu ficando por aqui espero que você tenha gostado não esqueça de deixar o seu like e seu favorito cara quero pedir perdão ai por ficar tanto tempo assim sem vídeo cara porque a internet está a osso cara era para ter postado um montão de vídeo muito mais muito mais muito vídeo mesmo cara cê acredito de 10 vídeos para falar a verdade tem 10 vídeos para postar essa semana ainda vou até postar tudo ai as 3 horas da tarde né quando ius quiser é barato tudo certo a internet até agora não voltou liguei lá pro técnico lá O cara falou que a internet já voltou até a hora do almoço E agora já é a hora do almoço e a internet não voltou ainda Então se quiser culpar Bota Culpa o cara da internet lá Bota a hashtag edateolixo Isso mesmo, internet lixo Mano, tudo pra começar a trabalhar logo E botar outra internet, porque essa aqui não tá dando mesmo Beleza? Mas isso é isso, espero que vocês tenham gostado Acabaram com a nossa invisibilidade aí Fiquei nervoso P da vida como dizem Os caras Então é isso cara, é nóis Falou e até a próxima Fui Amanhã eu vou mostrar lá tem Se der tudo certo, claro